É notícia em dois minutos Organização criminosa no governo da Paraíba está sendo investigada na Operação Calvário da CGU e GAECO o grupo de atuação especial contra o crime organizado no Ministério Público do Estado Essa já é a décima fase da operação que apura ilícitos na contratação de organizações sociais para gestão de serviços da saúde e da educação na Paraíba As investigações da Operação Calvário foram iniciadas em 2018 No período de 2011 a 2019, o governo da Paraíba empenhou R$ 2,4 bilhões somente em favor das OAS contratadas Decreto reforça controle sobre evolução patrimonial ilícita e conflito de interesses no serviço público A medida traz normas que regulamentam a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Conflito de Interesse e o Regime Jurídico Único Editado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira O decreto se aplica a todos os agentes públicos civis da Administração Pública Federal direta e indireta aos empregados, aos dirigentes e aos conselheiros de empresas estatais inclusive aquelas que não dependem de recursos do Tesouro Nacional O município de Irecê, na Bahia, atingido por chuvas intensas, recebeu R$ 200 mil para atender famílias em vulnerabilidade social Os recursos devem ser utilizados para aquisição de cestas de alimentos, além de colchões, kits dormitório, de higiene pessoal e de limpeza O Ministério do Desenvolvimento Regional também reconheceu situação de emergência por conta da estiagem em Ibotirama, na Bahia, Cândido Godói, no Rio Grande do Sul e Lindóia do Sul e Belmonte, em Santa Catarina O apoio emergencial por meio do MDR é complementar a atuação dos governos estaduais e municipais e pode ser solicitado sempre que necessário Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso É notícia em dois minutos